Ok, eu tô ligado. A maioria de vocês já sabem o que é Float, mas pra quem não sabe, Float nada mais é do que o número que define o desgaste da skin. Ou seja, Skin Factory New vai do Float 0.00 até o Float 0.07. Minimal Air vai de 0.0... Ah, vamos direto pra Beto Scare, vai. Beto Scare, que é a condição mais desgastada para as skins de CSGO, o Float vai de 0.44 a 1. Mas, até hoje, não dropou nenhuma skin com Float 1 e, na real, nem vai dropar, né? Porque uma skin com Float 1, nem skin tem. É o desgaste máximo. Vira uma skin Vanilla. Eu já postei aqui no canal diversos vídeos mostrando as skins com os maiores Floats do mundo, as skins mais desgastadas do mundo. O que faltou é mostrar as facas com os maiores Floats do mundo, as facas mais desgastadas do mundo. É isso que veremos hoje. Muita gente me pergunta se é possível ganhar skins de forma 100% gratuita, e eu digo que sim. Basta assistir a live stream do John Peter e farmar seus Petersons. Petersons nada mais é do que coins que você pode utilizar para comprar skins na lojinha na live do John. A loja é recheada de skins maravilhosas. Segue a caldo cachorro. Além disso, você pode farmar coins 24 horas por dia, apostar seus Petersons na própria live, retirar skins por um preço justo. E é por isso que eu tô dando essa cal pra vocês, rapaziada. JohnPeterTV, link na descrição. Não perde essa oportunidade. Essas pessoas utilizaram um dos meus cupons lá no CSGO.net, por conta disso, ganharam facas como agradecimento. Caso você queira tentar, CSGO.net é o melhor site para abrir cartas e ganhar skins. Logue com a sua Steam, clique no saldo e utilize o cupom DOG31 ou DOG32 para ganharem 25% de bônus. Lembrando que você pode depositar pro cartão de crédito G2A, pode depositar as suas skins. Utilize o meu cupom, tira uma print da aba de Payments History e manda pra mim lá no meu Instagram. Vai que você ganha mais skin como agradecimento. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E aí, rapaziada, mais um vídeo sobre o mundo das skins e no vídeo de hoje é isso, mano. As 10 skins de facas com os maiores floats do mundo. Só faca, braba e por mais que sejam skins nem tão raras assim, porém, por conta do float, elas acabam ficando bem caras. Então, tipo assim, quem tem dificilmente larga. A maioria aí está em mãos de colecionadores que colecionam skins com floats altíssimos. Enfim, rapaziada, antes de tudo, eu peço o like. O like é muito, muito, muito importante. Vocês não têm ideia, aí também é inscrição. Batemos 500 mil inscritos há pouco tempo e já estamos com quase 520 mil. Bora lá, se inscreva, deixa o like aqui no canal, dois dias por dia, às 14h e às 19h, fechou? Vamos lá, rapaziada. Em décimo lugar, Butterfly Blue Steel com float 0.999. Mano, uma faca... Mano, a faca ficou preta, velho. A faca ficou preta. Essa faca é uma daquelas que, caso você goste... Mano, não precisa pegar uma Factory New, eu pego uma fio de teste que é exatamente igual. Mas a BetterScare com esse float está praticamente preta, mano. Para quem não sabe, uma faca 10 em fio de teste de Factory New é mais ou menos assim. Então, mano, olha como ela ficou preta, cara, escura, tá louco. Na moral, estou impressionado, não pensei que seria assim, não. A nona faca com o oitavo melhor float do mundo, na real, seria a décima. Mas é que ela é duplicada, então... Enfim, vocês entenderam, ela é duplicada. Existem duas, uma está em inventário privado, a outra em inventário público. Enfim, o float 0.999 é uma Bayonetta Rust Coat. Mano do céu, está muito laranja. Para quem não sabe, em português o nome dessa faca é Revestimento Enferrujado, né? Acho que dá para perceber. Você mata um cara no Sesc com essa faca, o cara não vai morrer pela facada, ele vai morrer de tétano. E essa faca, quanto mais desgaste ela tem, mais laranja ela fica. Tanto que é uma faca que só existe em Wellwarn e Battlescares. Essa daqui está muito laranja. Uma Wellwarn seria mais ou menos assim, né? Podemos notar ali uma diferença nos tons de laranja. No oitavo lugar, Shadow Doggers Blue Steel 0.99988. Ou seja, é quase uma 0.9999, tá ligado? Essa não ficou tão escura igual a Butterfly, tá ligado? Ela ficou roxa, porém com a pintura ali bem desgastada. De qualquer forma, de qualquer forma ela fala que ficou legal, mentira. Ficou não, ficou ridícula. A Butterfly ficou muito mais insana. Em sétimo lugar, Canivete Falcon, manchado. Float 0.999989. Mais próximo aí de ter 4 zeros depois do ponto do que a Shadow Doggers. E é essa skin aqui, ó. O que vocês acham? Para quem não sabe, essa skin, quanto mais desgastada, mais ela apresenta essas manchas roxas. Que, mano, não sei. Para mim parecem bactérias, vírus, sei lá, mano. Parece aquilo que você vê no microscópio, tá ligado? E aí, o que vocês acharam? Eu achei feio. Mano, eu tô full sincero. Ó, galera, acabei de perceber que eu falei aqui as 11 skins com os maiores floats, né? Enfim. Nossa, eu sou muito burro, mano. Mais danada. Então agora, né, na real, é a sétima skin de faca com o maior float, né, do mundo. É uma Flipknife Rust Coat, também, né? Uma laranjinha aí, porém, tá em inventário privado. Não tem como saber como é que é. Float 0.999. 8, 9, 4. Entendeu? Então, tá aí. Em sexto lugar, Bowie Knife Blue Steel. Agora começamos com as skins com 4 noves depois do ponto. Tá aqui a Bowie. Ficou bem escura também. Não ficou tão escura igual a Butterfly, mas ficou bem escura. Ficou mais bonita, por exemplo, do que a Shadow Doggers. Eu gostei. Não achei tão zoada não, mano. E aqui, o float. Vamos lá para a colocação que eu me perdi já. Não sei nem mais onde eu... É a quinta colocação agora. É a quinta colocação. Bayonetta Rust Coat. Mais uma bonita laranjinha. Com 4 noves depois do ponto. Aí, ó. Bem laranja. Da hora. Tá aí uma dica de faca. Para quem quer ter uma faca legal, né? Com uma cor bacana, sem gastar muito. A skin em vestimento ferrujado é uma boa opção. Chegamos aí nas 4 skins de facas com os maiores floats do mundo. E agora temos uma faca diferente. A Classic Knife Stained. Classic Knife Manchado. Tá no inventário do McLaren. Que vocês conhecem esse mano. Ele coleciona skins com floats altíssimos. Ele tem aqui a Classic Knife. Olha como ela é, mano. Que negócio esquisito, tá ligado? Porque ela tem uma cor, mas ela tem ali uns detalhes da Classic Knife igual da 1.6, mano. Ah, mano. Não gostei não. Tá aqui o Float 0.999968. Sei lá. Não curti. Não curti. Em terceiro lugar, Falcon Blue Steel com Float 0.999997. Ah, essa tá escura, mano. Legal, legal. Tá legal, tá legal. Tá naip Butterfly, mano. Ou mais pra boa. Eu não sei. Mas tá tão zoado, não. O Float tá insano. Em segundo lugar, outra banheta Rush Cult. Na moral, eu me nego mostrar essa skin. Pô, a terceira, a terceira ou a quarta da lista, sei lá. Float 0.999998. Ou seja, 8-0, né? Então, tá quase aí com 5 noves depois do ponto. Ah, vou mostrar. Vai, foda-se. Tá aqui, ó, rapaziada. Essa daqui. Nossa, atrás ela tá muito ferrujada. Cê é louco, mano. E a primeira colocação... É uma Butterfly Stained. Uma Butterfly manchada. Cês perceberam que, né? Eu só mostrei. Blue Steel, Rush Cult e Stained, né? Coincidência? Não. Porque são as skins de facas que dropam com floats altíssimos. Não tem limite. Mas, por enquanto, o limite é essa Butterfly aqui. 0.9999982. 4 noves depois do ponto. Sigam daí de um 8 e de um 2. Está em orientar o público a main. E essa é a skin, mano. Oba, sei lá. Ah, pra ser bem sincero, eu prefiro muito mais a Blue Steel 0.9999. Enfim, o que vocês acharam, rapaziada? Mano, uma faca bem escura, bem desgastada. Ainda achei a Blue Steel mais legal. Tá ligado? É que eu acho a Blue Steel muito mais top do que manchado. Mas, tá aí. Pra quem quer ver ela em game, eu achei essa print aqui. Sei lá, mano. Sei lá. O que vocês acharam? Quero ver a opinião de todo mundo aí. Pra quem ficou aqui até o final, quero falar com vocês sobre um torneio de poker que durará 45 dias. Torneio que será feito pelo John Peter. Com uma premiação aí que fica em torno de 60 mil reais em skins. Então, ó. O primeiro lugar vai ganhar uma Gangner Field Tested 0.26. Que custa mais de 10 mil reais. O segundo colocado vai pegar uma Butterfly Marble Fade. O terceiro, uma Tala Marble Fade. O quarto, uma M9 Lore Start Strike Field Tested. Mano, tem Cobalt Skulls. Kingsnake. A premiação desse torneio é insana, rapaziada. Pra vocês terem ideia, é premiado da posição 72 pra baixo. E a pior coisa que você pode receber nesse torneio é uma WP Mortis Field Tested. De mais ou menos 23 reais. O torneio acontecerá todos os dias. Uma partida às 20 horas, né? Às 8 da noite. Todas as partidas contará pontos de acordo com a quantidade de pessoas participando. Todas as pontuações pontuarão. E a competição irá durar 45 dias. Mas isso pode ser mudado. Ou seja, todos os dias. Quem curte poker, quem não curte, aprende a jogar. Porque, mano, você pode ganhar skin de graça, velho. E é divertido. Todos os dias hoje, a partir das 20 horas. Você poderá pontuar. E ir acumulando pontos no recorrer dos dias. E vai que você pega uma colocação boa aí. Vai, se você pegar a colocação de número 35, por exemplo. Você vai ganhar uma K47 de móvel de 220 reais. E você não paga nada para jogar esse torneio. E é isso aí, rapaziada. Lembrando que aqui no canal Cachorro 1337. Eu já disse, né? Mas é importante lembrar. Temos dois vídeos todos os dias. Às 14h e 19h. Então, se você curte um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO. Se inscreva. Ative o sininho. E passe aqui todos os dias. Nesses dois horários. Para não perder nenhum vídeo. É isso aí, mano. Obrigado para quem assistiu até o final. Eu e eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou! They said, say, Nick, or you got up in that bag? Yeah. Transcrição e Legendas por Query